Eu sabia que ela ia até lá se encontrar com o Eduardo. Eu tentei, mas não consegui trazer ela pra cá, não. E pra onde ela foi com o Eduardo? Talvez eles tenham ido pra fazenda. Eu segui o carro deles até um certo ponto e eles entraram num desvio que vai pra fazenda. Eu vou até lá. Dona Marina, desculpe eu estar me intrometendo, mas é que eu tô vendo a senhora tão tensa por causa da Camila. Não seria melhor deixar a Camila mais livre? É impossível ficar seguindo todos os passos dela. A mãe tem medo do papo dela com o Eduardo. Não é isso, Alice. Então o que é? Solta a Camila, Marina. Dona Marina. Chama ela de Marina. Por que Dona Marina? Solta a Camila. Deixa ela viver lá, viu vez dela. E vive a sua vida. A senhora tá muito presa às suas obrigações de mãe. A senhora tem uma vida. Pense na sua vida e não na vida da sua filha. Ela é maior de idade. Ela vai saber muito bem escolher lá os caminhos por onde ela quer ir. Boa, doutor Laura. Há um tempão que ela precisa ouvir isso. Ela só vive pras filhas. Há anos que a mamãe só vive pra mim e pra Camila. Olha, desde que o papai morreu que ela não tem uma transa. Alice, por favor. Isso é grave, não é, doutor Laura? Não é grave. As pessoas têm que transar. Você tá me envergonhando. Eu concordo com a Alice. Eu acho que a senhora devia viver mais a sua vida. Eu quase não a conheço e já deu pra perceber que a senhora se dedicou inteiramente às suas filhas e se esqueceu de viver a sua vida. Ai, desculpa se eu insisto nisso, dona Marina. Chama ela de Marina, não é dona Marina. Você também, mamãe. Não chama ele de doutor, Laura. É Lauro. Ah, Marina e Lauro vão jantar juntos hoje. Você está sendo inconveniente. Mãe, um jantar com um bom vinho, com luz de velas e depois... Tchau, 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 tchau. Ótima ideia, Alice. Marina, você está convidada pra jantar comigo hoje. Eu sinto que, apesar de todo o meu esforço, eu não consegui educar bem as minhas filhas. Absolutamente. Você tem filhas maravilhosas. Isso daí é uma desbocada. Fala tudo da boca pra fora. Isso é ótimo. Então, jantamos hoje? Talvez amanhã, doutor Laura. Tem que ser hoje. Aproveita o embalo e cai na vida de uma vez. Que absurdo. Eu concordo com a Alice. Eu acho que o jantar tem que ser hoje. Mas e se eu tiver problemas com a Camila? Ah, mas esquece a Camila. Ela nunca esteve apaixonada pelo Juca. Foi puro jogo dela. Vai em frente, doutor Laura. Inclusive, nós podemos conversar sobre a Camila durante o jantar. Eu volto às oito pra te buscar. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ela vai estar linda. Tá bem, doutor Laura. Vamos jantar hoje. Ai, é 16 anos que ela espera por essa noite. Você é muito metida. Metida e gostosa. Olha isso. Ah, gostosa não é palavrão. Isso é da boca pra fora. É verdade, é da boca pra fora. Eu gostaria que fosse da boca pra dentro. Há algum tempo eu tava querendo me aproximar mais de você. Alice me empurrou e me fez ter coragem pra te convidar. Jantamos na minha casa. Eu continuo preocupada com a Camila. Se tiver algum problema eu te telefono. Esquece a Camila. O que que esse Eduardo tem pra contar pra ela que te preocupa tanto, hein? Bip. Posso usar seu telefone? Por favor. Alô, aqui é o doutor Lauro Brancato. Sim? Sei. Tá, tá. Obrigado. Eu tô indo pra lá imediatamente. Obrigado. Emergência. Tem que ir. Eu atrapalhei seu dia hoje, né, doutor Lauro? Não. Um dia maravilhoso. E vamos seguir o conselho da Alice no colocante do meu nome, esse solene e terrível doutor? Tá bem, Lauro. Até mais tarde. Até mais.